Hoje, na sessão da tarde da TV Globo, será exibido o emocionante drama familiar Minha Amiga Palma, inspirado em uma história real que comoveu o mundo. Essa aventura encantadora é centrada na amizade sincera e incondicional entre um menino solitário e uma cadela pastor alemão que, por circunstâncias alheias, acabam encontrando conforto e esperança um no outro. Prepare-se para um filme que promete emocionar e inspirar, com belas mensagens sobre amizade, lealdade e superação. A história começa quando Palma, uma adorável e leal cadela pastor alemão, é deixada para trás por seu dono no aeroporto. Por razões inesperadas, ele precisa embarcar em um voo internacional e, sem alternativas, abandona Palma, acreditando que alguém cuidará dela. No entanto, Palma recusa-se a ir embora e decide viver no aeroporto, esperando fielmente o retorno de seu dono. Sua lealdade e resiliência a tornam uma presença carismática entre os funcionários do aeroporto, que aos poucos se afeiçoam a ela. No mesmo aeroporto, encontramos Nicholas, um menino de apenas 9 anos que recentemente perdeu a mãe e precisa agora se adaptar a uma nova realidade ao lado do pai, Igor, um piloto de quem ele mal se recorda. Com o coração despedaçado e sem o apoio da mãe, Nicholas sente-se perdido e solitário. Igor, seu pai, tenta estabelecer uma relação com o filho, mas a falta de proximidade e as responsabilidades de seu trabalho dificultam esse vínculo, deixando ambos distantes emocionalmente. É nesse cenário de incertezas que Nicholas conhece Palma. O encontro entre os dois é transformador. Palma, com sua natureza fiel e carinhosa, rapidamente percebe a solidão de Nicholas, e com instinto quase humano, passa a ser uma companhia constante para ele. Nicholas, por sua vez, encontra em Palma uma amiga leal e afetuosa que o ajuda a enfrentar a saudade da mãe e o desconforto de viver com o pai distante. Aos poucos, o menino e a cadela se tornam inseparáveis, criando um elo de amizade verdadeiro e inquebrantável. Enquanto a amizade deles cresce, Nicholas e Palma embarcam em várias aventuras dentro e fora do aeroporto. Em uma dessas aventuras, eles precisam enfrentar dificuldades juntos e proteger um ao outro em situações de perigo. O apoio mútuo entre o menino e a cadela acaba servindo como uma terapia emocional, ajudando Nicholas a lidar com a perda e ensinando Igor o verdadeiro significado de família e paternidade. Palma não apenas traz alegria e conforto a Nicholas, mas também ensina o pai a enxergar a importância do vínculo com o filho e a valorizar essa relação. Minha Amiga Palma é dirigido por Alexandre Domogarov Jr., que combina momentos de ternura e emoção com cenas de aventura, criando uma narrativa rica e envolvente. Leonid Basov, interpretando o pequeno Nicholas, entrega uma atuação que transborda autenticidade e sensibilidade, especialmente nas cenas ao lado de Palma. A cadela pastor alemão que rouba cena com sua presença expressiva e carismática. A química entre Nicholas e Palma é tão natural que o público sente o amor e a conexão entre os dois personagens. Os cenários do aeroporto, as paisagens e os momentos de tensão e afeto são retratados de forma a capturar a essência da amizade entre humanos e animais. A relação dos personagens é aprofundada com uma direção sensível, que equilibra drama e esperança. Minha amiga Palma oferece ao público uma reflexão sobre a força das amizades improváveis e o poder curativo do amor incondicional. Ao mostrar a história verídica de Palma, o filme nos lembra da lealdade e resiliência dos animais, muitas vezes superiores aos sentimentos humanos. A trama expõe temas universais como o luto, a aceitação e a superação, com Palma simbolizando a esperança que surge quando tudo parece perdido. A mensagem do filme é clara. A amizade verdadeira é capaz de transformar e trazer alegria mesmo nas situações mais adversas. Para Nicholas, Palma representa uma ligação especial que o ajuda a superar a ausência da mãe, e por meio dessa amizade, ele descobre o verdadeiro valor de ter alguém ao seu lado. Palma, com sua lealdade inabalável, também ensina a Igor sobre o valor da família e da dedicação. A história de Palma realmente aconteceu na Rússia, onde essa cadela ficou conhecida por sua devoção ao dono, esperando por ele no aeroporto por dois anos. Este filme retrata, com algumas adaptações, essa história de vida que emocionou todos que a acompanharam. Hoje, a Sessão da Tarde da TV Globo apresenta Minha Amiga Palma, uma jornada tocante e inspiradora sobre amizade e superação. Este filme é ideal para quem busca uma história emocionante, repleta de lições e sentimentos. Prepare-se para rir, chorar e refletir sobre o poder dos laços verdadeiros e a importância de sermos leais às pessoas que amamos. Uma narrativa que promete tocar o coração de toda a família e reafirmar o valor do amor incondicional.